Olha ali tá, começou agora. Dá pra não cheimar uma foto aqui. Se sair preto aí, o cara tá mexendo. Faz uma pose aí, pô. Ele tá em pose. Pode ir, pode ir, pode ir. Ele tá em pose, eu tô chutando. Pose cheiro. Pose da hora de comer. É esse, é esse. É um tempero. Domino, domino. Deixe ele por isso. Pode dar risada não, babá. Pode dar risada não. Pode dar risada não. Pode dar um cachorro amanhã. Quatro dezoito. Quatro dezoito. Quatro dezoito. Quatro dezoito. Quatro dezoito. Que doendo. Quatro dezoito. Quatro dezoito. Quatro dezoito. Tá ficando mole mesmo, hein? Tô louco ali, ó. E a faca na mão, assim, ó. Fica ali a faca, vamos ver. Olha isso aí. Lota a casqueira, aqui, ó. Aí você quebra nóis, ó. Aí você quebra nóis. Ô, ó. Que era bem alassada, né? Crua não. Aqui, ó. Lota a casqueira, bem na última. Aqui, ó. Achei, hein? Aí. Tá faltando a bota. Caramba, a costela tá mais bonita que o carro. Você vai cá, você vai cá. Ô, meu, pra tirar a foto ainda com o seu, né, senhorinha. É que no sol fica branco, não vem lá, você vai com o dedo manchado. Vamos, hein? Você afaga isso, João. Ô, João. Você afaga. É gaúcho, Tietchan? Não vai saber. Olha a bontinha do gaúcho. Peraí. Olha o bombaço do gaúcho. Nossa, não faz. Bota a faca do gaúcho. É que você tá com o barracão do gaúcho. Ô. A bivinha pra cá. Vem, Viva. 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 Essa é chata. É chata. Não quer aparecer. Ali, meu netinho. Ó, meu amor, ó. Viva. 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 їé. Tá aqui, os cantoras. Os cantoras não não agressaram, hein? Vamos, eu. Vamos,tawa. Eta! Viva, né. É! Deixa a boca que tu falava dietro aí, né? É. Ô, dynamic, tá gigante. Vixe, vizão, deu pra normalizar a não 마rocha e comer, mamãe. Pode não comer então. Você não vai poder ouvir ele. Toma, Toma aí. Não, é a mim, me deu ótimo. Cadê o Vito? O Vito não acordou, não. De novo? Eu também derrotou muito cedo.